Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Se o meu portar-retrato tá sem sua foto Pesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se estou morando só? Não, só até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa só Porque só eu estou no começo do fim Irará, quem sabe canta bem alto, vai! Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Arrocha e mexe! Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa só Vim aqui Porque só Porque só Eu estou no começo do fim Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais o mundo só mais uma vez E volto a assisir em 93 Vida, seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai eu aparte e fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira, você não é minha ainda Seu bem bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque a água morna serve Se você não quiser nada sério Espero que não se arrependa de me derrubar pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa De me derrubar pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Tipo mais que eu queira, você não é minha ainda Seu bem bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Logo porque a água morna serve nem pra chá Se você não quiser nada sério, eu espero Não tem meio termo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa De me derrubar pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa De me derrubar pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Vou porra nenhuma De me derrubar pra rua Todo mundo arrachando pra ficar gostosinho, vai Ô, paixão Chão 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 Foi bom detalhe Foi bom detalhe De briga em briga Nem vem falar Que foi faltar De tentativa Não sou covarde Não sou covarde Isso é mentira Não sou covarde Não sou covarde Não sou covarde Eu não sou covarde A hora e agora irará Tira a voz do peito e canta, vai! Pegue este Cai de boca na minha boca Faz amor, comida Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Pegue-se Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Oh, caixa aí Não sou covarde Baixa essa voz Se eu der, caixaria Tô indo embora Tô indo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Se quiser me convencer A hora é agora Pegue-se Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Cai de boca na minha boca Tô indo embora 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 E me dá raiva, cai de boca na minha boca Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual, como cê fez pra me prender É bom demais, gente! Vazou um vídeo, era eu não vou ver Eu não estava escondido, te avisei que eu ia lá Se eu disser que eu não peguei ninguém, se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou e quando eu disse oi eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado, odiado de amigos, safado Várias me querendo a noite inteira Eu posso tá no ambiente errado, odiado de amigos, safado Várias me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Se eu disser que eu não peguei ninguém, se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou e quando eu disse oi eu falei de você Nada que eu disser que eu não peguei ninguém, se eu disser que eu não peguei ninguém, se eu disser que eu nunca fui pra beber Eu posso tá no ambiente errado, odiado de amigo safado Farias me querendo a noite inteira, e eu sou fiel até na balhaceira A voz te mexe Farias me querendo a noite inteira, e eu sou fiel até na balhaceira Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais Você disse, eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Mas isso vai passar, na vida tudo passa, seu amor não vou mais embora Eu só espero que você encontre alguém pra me fazer feliz Melhor que eu Melhor que eu Tira a voz do peito e canta, vai! Eu duvido, viu? Eu duvido que ele faça o texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Eu pago pra ver Todo mundo do fundão também vai Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Mas isso vai passar, que ele nunca faz o que você me fez Na sua indiferença também já cansei Segue a tua vida, vai, me deixe em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa, seu amor não vou mais embora Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça o texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Eu pago Irará, todo mundo também vai Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você faz o que você me fez Na sua indiferença também já cansei Segue a tua vida, vai, me deixe em paz Não me procure mais Eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Mas antes disso eu preciso te lembrar Você esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade em mim Ou pode ser que eu leve a sério o fim Escuta primeiro pra depois sair por aí Galera do fundão, ainda aqui conta bem alto, vai! Eu não sou Deus que usa a cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E no adeço o coração pode voar E no adeço o coração pode voar Você vai ficar ou vai sair Eu não sou Deus que usa a cama pra chorar Eu não sou Deus que usa a cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E no adeço o coração pode voar E aí É terminar mesmo assim Arrocha e mexe! Você tá contando só com a parte boa do fim Você esqueceu que lá no seu rolê pode ser Ou pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro pra depois sair por aí Eu não sou Deus que usa a cama pra chorar Eu não sou Deus que usa a cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E no adeço o coração pode voar E no adeço o coração pode voar E aí Você vai fazer amor de lá e eu de cá Você vai fazer amor de lá e eu de cá E no adeço o coração pode voar E aí E aí Quer terminar mesmo assim E aí Quer terminar mesmo assim Cadê a foto de vocês com a legenda de Cristão? Cadê? Cadê? Cadê o nome dele na sua bio? Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar de exame Meu ombro, meu ombro é todo seu Atenção, frente, meu e fundo, canta, vai Que pena que vocês terminaram Achei que eu não aguento Tô triste Escuta, escuta, escuta Escute aí, vou embora Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí, vou barulho Ô, macha! Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar de exame Meu ombro, meu ombro é todo seu Quando quiser Vem alto, vem alto, vem alto Achei Tô triste Escuta, escute aí Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Assim, ó Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando um futuro de alguém que não é meu Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E venho por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não Arranca a voz do peito e canta, vai Arranca a voz do peito e canta, vai Arranca a voz do peito e canta, vai E a pior parte vai ser minha por não desistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não desistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém E meio por acaso conhecer alguém E mais não Vou te prender E mais não Uê, 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 uê E a pior parte vai ser minha por não desistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não desistir Quem gostou não, gritou, ei Uê, pachá Eita Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentindo ao posto onde você deixou seu cabelo Um celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato, amor Foram 12 mensagens, 5 ligações E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo E pergunta se na roupa ainda ficou seu cheiro Me dá um beijo rápido e fala adeus E sai da minha vida cantando Pinha do mar Deu todo Pinha do mar Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui nu Puro ódio Puro ódio Eu fingindo Costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Puro ódio Puro ódio Puro ódio Puro ódio Pura ódio Pura ódio Pura ódio Puro ódio Vê se não tem nenhum roxo Me perguntam se na roupa ainda ficou meu cheiro Vem cá, um beijo rápido e fala adeus E sai da minha vida cantando um beijo Eu tô no pátio do posto Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louca Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Rocha e mexer Rocha e mexer Quem sabe canta assim ó E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga outro faz as paz Uma altera a voz O outro dá uma de covalho Sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente Te metendo pina Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falta de estrigas Chama Vem alto, vem alto, vem alto, vai Para e pensar direito Para que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Arrancha, meu povo E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga outro faz as paz Uma altera a voz do outro dá uma de covarde Sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente Te metendo pina Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falta de estrigas Vai! Para e pensar direito Para que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Para que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para e pensar direito Para que brigar, amor? Não lembra dos perrengues que a gente já passou Para e pensar direito Para que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Complico ouvindo seus amigos antigos Deixei uma hora atrás Vou pouco aqui Tá na hora, tá na hora Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é Quero ver todo o mundo cantando Vai! Eu era o mala Os porta-balas Disparador Dia lá Me abri dor de lata Valia nada Só pra tosar Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na roitada Chão! Meu amigo que vem, santo! Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Os porta-balas Disparador Dia lá Me abri dor de lata Valia nada Mudou! Eu era o mala Eu era o mala Dos porta-balas Disparador Dia lá Me abri dor de lata Valia nada Só pra tosar Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Da lutada Arranche e mexe! Arranche e mexe! Opa, chão! Você tinha tudo pra tá aqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolhe eu ser! Mas escolhe eu ser Só uma canção que toca e faz lembrar da gente O cheiro do perfume no inconsciente O beijo perdido e procurado por nós dois Que já me canta, vai! Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão Com o fim de tarde A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolhe eu ser Só uma canção que toca e faz lembrar da gente O cheiro do perfume no inconsciente O beijo perdido Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão Com o fim de tarde Outro lado da foto Outro lado da foto Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Pode ir Oh, paixão! Desfazer as lembranças Que o tempo me deu cicatriz E agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros! Estou doando Estou doando E o que tiver no guarda-roupa Estou doando Separei Separei as peças pro brechão Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dor E não há arrependimento Da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Um novo Galera do fundão! Canta aí! Eu mandei você Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Desfazer as lembranças Que o tempo me deu cicatriz E agora é bola pra frente É ser mais feliz Seus quadros! Seus quadros, suas fotos Estou doando E o que tiver no guarda-roupa Estou Separei 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 As peças pro brechão Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dor E não há arrependimento Sei que não vou mais sentir saudade Eu mandei você Eu mandei você Te dei carona Até a rodoviária E vi você partir Pode ir Pode ir Pode ir Arrote e mexe É bom demais É bom demais Isso é Neto Brito, bebê Você já foi de azer Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas Não viu fotos Não viu fotos Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Ela cismou com o contato Bem alto, gente, vai! Manda um oi Manda um oi aí Ela falando com você Pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Manda um oi Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala E eu de me perder Aí não sei o que fazer Mais um detalhe Mais um detalhe Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ela cismou com o contato Diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí Manda um oi aí Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Manda um oi aí Manda um oi aí Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder De provar o que você fala E eu de me perder Aí não sei o que fazer Manda um oi aí Mas é bom Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça, viu? E o pior é que você nem disfarça Tem maldade na sua cara Quero ver, quero ver Esse dia que você tá tomando Me fez eleirar Será que cê deixa Atenção! Todo mundo! Galera do fundão também Quero ver cantando, vai! Manda um oi aí Manda um oi aí Manda um oi aí Manda um oi aí E dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando Oh, vontade Manda um oi aí Manda um oi aí Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando Em mim Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Decidi que cê tá tomando Me fez eleirar Será que cê deixa eu participar? Você Vem alto, vai aqui! Manda um oi aí Manda um oi aí Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ah! Agora aqui, agora aqui, vai! Manda um oi aí 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 Põe essa língua passando em mim Manda um oi aí Oi! Ô, paixão! Assim, ó! Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem acopiado a minha chave O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bondinho, café croaçando as cópias na gente Correndo, vocês vai! Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Arroça e mexe Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem acopiado a minha chave O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Ouvir seu bondinho, café croaçando as cópias na gente Correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Até ficar bem velhinhos Até ficar bem velhinhos Até o final Até o final Até o final Eu quero acordar do seu lado Ouvir seu bondinho, café croaçando as cópias na gente Correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Pegar lá e crochê Até o final, eu e você Devastador Não deu pra suportar Não tive força em verão a partir Não sei quem errou Meu coração estava certo Que o certo dia está por vir Era o porteiro me chamando Pra avisar que ela estava aqui Fala pra ela Quem sabe canta, vai! Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Devastador Não deu pra suportar Não tive força em verão a partir Não sei quem errou Meu coração estava certo Meu coração estava certo O interfone Era o porteiro me chamando Pra avisar que ela estava aqui E ela não vai me ver mais Fala pra ela Fala pra ela que eu me mudei daqui Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais 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 No meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te mandar pra aquele lugar Pra você não Mas eu não posso Quebre a massa aí, vai! Beija a minha nuca Sabe o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Arrocha e mexe Sua neto brilho, bebê Você me deu banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Pra você não Mas eu não posso Então me usa Beija a minha nuca Mete dança, vai! Mete dança! Então me usa Faz o que você sabe fazer Então me usa Rasga a minha blusa Beija a minha nuca Pode morder Então me usa Rasga a minha blusa Faz o que vou Vira, 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 vai! Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Arrocha e mexe E se ele é do brilho, bebê Ei, paixão! O café me encherou E quando ela passou, quase que o restaurante todo quebra o pescoço Assessor de rédico, escolheu a bebida Abriu o sorriso e disse É hoje, vira aí lá! Chega a ondação com os valores De corações, escrito algo de milhão O beijo veio daquele jeito molhado Atenção! Eu não quero ver ninguém calado pra cantar, vai, chama! Eu também tava aqui pra me fazer feliz Inocente vem te me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Chega a ondação com os valores De corações, escrito amor de milhão O beijo veio daquele jeito molhado, demorado Quem sabe canta! Chama, vai! Eu indo lendo o choro pra não aguar Inocente vem te me ajudando a superar Já não bastava a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante E aplaudiu você! Ei! Coisa linda! Tchau! 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 Tchau!